Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos! Acesse terminaldeinformação.com.br assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bem, jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre a classe FWSX2Util, que basicamente ela retorna para a gente informações da nossa SX2, do cadastro de tabelas do Proteus. Então vou dar um executar aqui, ele vai parar no breakpoint. E como que ela funciona, pessoal? Basicamente aqui eu estou utilizando a FWSX2Util, passando o método GETSX2Data, passando qual que é o alias que eu quero buscar, quero buscar a tabela de produtos SB1 e quais são os campos que eu quero buscar. Ah, o ABUSCAR então, ele vai ser o X2ARQUIVO, X2NOME e o X2ÚNICO. Encontrou, ele vai trazer para mim nessa variável de ADADOS. Então vamos ver como é que está aqui o ADADOS. Ele veio aqui com três posições então. A primeira posição, o X2ARQUIVO é o SB1-990, o X2NOME, descrição genérica do produto e o X2ÚNICO, B1FILIAL mais B1CODE. Então isso aqui é interessante, pessoal, para quem quer buscar informações da SX2 e utilizar nas customizações. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri